Meu desafio de Gabriel, dar um selinho na Nicole. Agora! Um, dois... Beleza, tio! Beleza, tia! Meu nome é Nicole, eu sou Maria Emanuele. Mais um vídeo no canal. Roda a vinheta. Tchurú, tchurú! Bom, galera, o vídeo de hoje, como vocês sabem, estamos aqui em Londrina gravando com o João e com a galera. Eu vou mostrar toda a galera pra vocês. Tá todo mundo aqui. Eu comecei a gravar, eles ficaram quietinhos. É que a gente tá fofocando. Oi? Então. Nossa! Seguinte, a gente acabou de começar um vídeo que nós vamos fazer um verdadeiro desafio com o povo. Bora? Vale tudo, polêmica, tudo. Fechou? E o Gabriel ficou feliz, né? Você quer brincar? Muito ou pouco? Muito. Ai, eu tenho desafio que você tem que fazer, tá? É, não pode falar, não, não vou fazer. Não, 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 não vou fazer. Ah! Eu sou o café preto, porque eu sou o mais velho do que eu vou. Não! Enfim, vamos pegar a mesa, a garrafa, vai, meninos. Gente, tem tanto menino nessa casa, né? Vamos botar eles pra trabalhar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Olha, tem até a garrafa. Coloca lá. Nossa! Nossa! Gente, eu cheguei nessa casa e já tô fazendo... Eu tô dando trabalho, né? Nossa, a gente tá no meio. Tem um pouquinho na mesa que eu tô fazendo pra vocês. Nossa, gente! Olha o dono da casa ali. Só pra gravar vídeo só, mas serve... Olha, eles servem pra outras coisas também. Isso, mas eu leve pra cá, vai, vai. Vai, vai. Não, mas vocês estão vendo que tem bola. Ah, viu? Não, isso exagerou, cara. É aqui no meio, não pra entrar no Google. Não, tem que ficar e equilibrar. Não, pera aí, pera aí. Um pouquinho mais pra cá. Não, caramba. Não, volta não. Pode voltar pro mesmo lugar. Continua pra trás. Tô zoando. Gente, tá todo mundo aqui já. Oi? Oi, meu caralho. Oi, tudo bem? Ele tá querendo falar com o Prisci no umbigo. E ele falou que ele vai colocar. Eu vou colocar. Nossa, sim, coloca. Imagina nós dois com o Prisci no umbigo. Vamos fazer um vídeo? Vamos. Por favor, vai ficar muito incrível. A barriguinha dele é cheipada. Dói um pouquinho, mas depois fica bonito. Dói um pouquinho. Não, eu acho muito lindo. Coloca, coloca. Eu apoio. Vamos lá, dois, é agora? A gente sai daqui pra... Calar. Oi, amor. Calma, amor. Desafio. Se cair desafio, eu desafio a ela. Fechou. Fechou, é isso. Fechou. Fechou. Eu gostei. Vai. Então vamos começar, tá todo mundo bem? Nossa, ela tá muito nervosa. Ela tá muito nervosa. Essa é a Vitória. A Vívia. A Vívia, tá? A Vitória tá do seu lado. Ela tá tranquila, né? Ela tá tranquila, ela tá favorável. Tá tranquila. A Vitória, ela é brava. Tem certeza? É, já que o João criou uma emoção que eu tava com tédio. Não, só tô perguntando. A gente vai brincar. Vai, vai, não vai brincar. Só tô perguntando. Vai, deixa a Vívia, deixa ela. Tá com medo dessa emoção. Vai, Vívia, pode começar. Tá com medo, né, gente? Vocês estão fi da mãe. Qual que responde, qual que é? A Zanella. O Gabriel pergunta pro Zanella. Hum, a verdade é desafio, né? Verdade, mano. A verdade. A verdade que sem graça. O que eu pergunto? A pergunta é o seguinte. Essa polêmica, gente. Eu cheguei agora, não sei se tá com medo. Ainda não sei das refocas. É isso que eu fico, né? O João gosta de ter. O João gosta de ter. Olha, João. Olha, o João, olha o que você vai falar. João, olha que eu te ligo, João. João, olha o que você vai falar. Zanella, é verdade que você traiu a Letícia? Não. Tem que falar a verdade. É mentira. Fala a verdade, cara. Não, é sério. É que não tem que me trair. Eu não trai ela. Não sei. Se eu tivesse traída, você ia falar? Gente, ela vai falar sem graça. Eu só falei para dar discórdia, viu? Não tem nada a ver. É verdade, gente. Ela já fica assim, né? Ela já fica assim, né? Mas se fosse eu, eu ia ficar desse jeito também. Com certeza, antes de dormir ela vai pensar. Vamos jogar um brinco no tapete do João e a Olivia aqui. Não, não. Se você entender, a gente foi na casa dele e tinha um brinco no tapete de outra moína que não era dela. Eu ficaria brava. A menina é esse dele. Qualquer uma, eu acho. Rapaz! Eu tenho que ficar aqui mais tempo, né? Mas a gente quer saber dos babados, né? Toda semana uma coisa nova. Então vai agora, Jacque, né? Não fui eu não, né? Você é viva, né? Eu não sei. É verdade ou desafio? Eu vou te pensar. Vou pensar, gente. Peraí, calma que eu era mais nervosa aqui. Desafio, vai. Tem que ser desafio. Tá, desafio. Eu fui pressionada, tá, gente? Me ajuda. Eu não sei. Eu já sei. Quer que eu te ajude? Vem cá. Vem lá no meu peitinho. Olha o discórdão. Meu Deus. Eu não gosto. Eu acho que eu sei o que você pensou. Não, não. O desafio é muita gente. Nossa. 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 Tá falando uma fofoca. No meio do verdade é desafio. Eu posto um pouco o parquinho. Ai, tudo bom, gente. Eu pensou errada, mas tá tudo bem. Dá um selinho, né? Selinho! 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 É meu ex! Selinho! É meu ex! Eu pensei que você não ia ficar brava. A gente tava brincando. É o ex dela? É o ex dela. É o ex dela. É o ex dela, não é meu. É dela. É o ex da vitória, da irmã dela. Vocês são fãs. E te multiplica. E te multiplica. Ah, mas vocês são fãs. Que isso? Mas a gente não multiplica aqui. A gente não tem fãs da multiplicação. Mas ela já era de São Paulo. Então em São Paulo multiplica. Tem que ser fãs das mesmas pessoas? Meu Deus! Que babado, hein? Olha! São selinho! Vai, gente! Vai, gente! Vai, ó! Vai, ó! Calarica! Gente, enfim, a gente pausou aqui pra fofoca. Mas voltando ao assunto também. Eu não gostei dessa brincadeira. Colou traição, calaricagem. O que vai rolar agora? Vai, gira a garrafa, João. Coloca no seu do armário. Eu giro, então? É, por favor. Por favor, cai pra mim que eu tenho uma pergunta pra fazer. Não, não. Qualquer pessoa tem uma pergunta pra fazer. A Bia pegou a Bia. Ixi! Verdade de desafio! Eu já sei qual que vai ser o desafio já. Ah, se for me dar um beijo é muito fácil, né? Desafio? Passo! Ah, eu não sei. Eu não sei. Mas é louro, é isso mesmo? Fala, fala, fala disso. Alguém tem alguma ideia? Desafio vai pular na piscina. Ih, pô, eu vou te jogar. Não, é louro. Você sabe como é. Quer passar um desafio então? A gente faz outra pergunta? É, então faz assim. Faz o desafio do piso então. Faz o desafio do piso então. Não vai ter graça ou nada. Então pera, deixa eu fazer um desafio aleatório aqui? Vai. Então faz. Vai, vai. Dou o meu desafio pra ela. Gente, eu não deixaria. Vocês vão pular pra lá. Ah, Maria Nicole e ele. Maria Nicole. Enfim. Gabriel. Eita. Olha esse mesmo, por favor. Por que que tem que ser eu, velho? Vocês já estão pensando. Por favor. Eu acho que eu tô sacana. Daqui a pouco eu e John a gente vai virar cunhado, né? Meu desafio de Gabriel. Renelações. Dá um serinho na anicônia. Ah, meu. Ó, gente. Nós somos amigos. Vai, Gabriel. Serinho. 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 Pera aí, é só um serinho. Ué, por que que... Eu sou um centeno, gente. Eu sou um serinho. Então, mano, a Vitória tá aqui, nada a ver, gente. Ah, não. Mano. É. Vai. Eu não sou ninguém pra brincar. Eu não sou ninguém pra brincar. Eu não sou ninguém pra brincar. É, mãe. É o que você diz. Você sempre diz. Os incomodados que se saiam. Que se mudem. Não, mas de nada a ver. Não, mas... Parar de sacanagem e beijar logo. É. Está aqui pra mim. Eu concordo com a Bia. Parar de sacanagem e beijar logo. Eu sou muito da Vitória. Mas tem que... Gente, ninguém tá do meu lado. Próxima, Vitória. Eu tô do seu lado. Próxima, é. Acho alguém. Você falou que você ia e ela tava aqui se eu não tivesse que você ia? Não, eu não tô entendendo. O que que tem a ver amigo e beijar? É melhor beijar amigo do que desconhecido. O intuito desse vídeo era a gente brincar, né? E você no início falou, tem que fazer. Você mesmo falou, tem que fazer, eu não tive que não. Eu não achei isso legal. Gente, vai chegar. Vamos pro desafio. Você não vai ficar brava. Você sabe que eu não ia fazer isso? Tá, mas você tá brincando. Então você falou que tinha que fazer. Você vai cumprir com a sua palavra pelo menos no seu canal. Não. Jogo, vai, eu quero ver. Eu quero depois botar esse novo vídeo, vai. Ai, meu Deus do céu. Nossa, teve que verão. Não quero assistir não. Não, mano, mas é que é chato. O menino cresceu. O menino cresceu. Vai estar no filme. Eu achei. Nossa, eu vou até pro replay junto. Todo mundo no replay, peraí. Vai, eu vou contar até três. Um, dois, três. É mesmo? Você vai mesmo? Ah, velho. Não, beleza. Vamos saber, Gabriel. Vamos saber. Muito bom. Vitória, Vitória. São José. Vitória, pera. Vitória, fica aqui. Pra onde você vai? Vitória. Vitória! Vitória, Vitória, a gente falou com o João, e o João tinha falado que você não tinha mais nada com o... Não, eu sei, ama... Ah, o Gabriel. você tem ciúmes? Ah, é porque faz muito pouco tempo, entendeu? Mas deixa eu te falar, tipo assim, o Gabriel, ele, sei lá, não sei assim, eu não peguei nada com ele, não ficaria legal. Tá, mas vocês estão juntos. Não, a gente não tá junto, não, é porque tipo, todo mundo da casa fica nessa, aí tipo, às vezes a gente entra na brincadeira. Não, eu entendo, eu entendo, eu entendo. Eu acho que ele até tava fazendo um pouco de ciúmes também, não sei. Ai, ai, gente, não dá.